Ele que ontem fez 38 anos de idade Ele que é bonito, ele que é inteligente Ele que é educado, ele que é capacitado Vamos chamar, vamos chamar Tadão, Tadão, Tadão O doce rio, o meu campeão Quem vai virar, o meu canso perto Faz o coração de meia ser feliz Ei, 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 ei O doce rio já decidiu Eu tô tanto perto, foi meu fício Pé de poderá O doce rio é carne pra crente É o doce, é o doce O doce rio, o desespero já bateu O doce rio, o doce rio, o doce rio O doce rio, o doce rio, o doce rio Tá bom, Braão? Boa noite, meu fogoso O fogoso, que é o bairro das minhas Marias Dona Maria Viola, receba meu abraço Dona Maria do Mudeiro, receba meu abraço O fogoso, que é o fogoso das deusas Dona deusa, receba meu abraço O fogoso, que por muitos e muitos dias Eu passei aqui brincando, almoçando, jantando na casa do seu João Bela Família Ribeiro, receba meu abraço Olha, eu queria que ontem pedi Colocando sua caminhada em Deus Doutor, cuidado Que vão jogar a praga A praga só pegou no pé Não adianta jogar praga Porque o que tem de gente rezando e orando por mim A todo mundo que reza, a todo mundo que ora, a todo mundo que me coloca nas vibrações positivas Muito obrigado Realmente a lesão não vai me parar E Deus ainda me deu uma mulher fisioterapeuta Que aqui na família fisioterapia todo dia Mas olha, eu queria hoje fazer alguns compromissos aqui no fogoso Porque é muito importante a gente brincar, se divertir Mas esse bairro merece algumas palavras e alguns compromissos Nós não estamos aqui apenas pra falar de politicarme E o primeiro compromisso que eu vou traçar aqui com o fogoso e com as Malvinas É a elaboração do plano pra nós construirmos uma unidade básica de saúde aqui E esses compromissos não estão sendo compromissos irresponsáveis A nossa rodoviária vai mudar de lugar E a UBS será onde será a rodoviária hoje Esse é minha devolução a tanto carinho que eu recebo aqui Esse fogoso, que eu tenho vários amigos que estão sendo perseguidos Esse fogoso, que eu ligava pra vários e disse Rapaz, pelo amor de Deus, eu não se expo Não preciso, eu acredito em você Mas estão batendo tanto que as pessoas estão começando a se expor Eu vou pedir aos meus amigos, não persigam o povo Que se perseguir vai mais gente se revelar É pior Muito obrigado meus amigos Eu não vou aqui citar nomes que eu não quero complicar ninguém Mas eu queria agradecer a cada um de coração por estarem aqui comigo nesse dia O outro compromisso que eu quero fazer com o fogoso É em relação a rodoviária que nós iremos mudar de lugar Mas falando do centro cultural aqui no fogoso Olha Carlinhos, Técia, dona Marlene e todos que são aqui do fogoso Nós temos um compromisso com esse bairro que está sendo ouvido pelas pessoas e está sendo gravado Eu vou precisar de vocês, vou precisar do Jair, da Geni, da Elia, da Dona Eliane, do Genival que não está aqui, do Jaepson E todos vocês que estão aqui hoje representando nosso time vereadores Nós temos que olhar para a cultura aqui nesse bairro e todo o Rio de Janeiro com mais atenção Então, mais um compromisso estabelecido aqui hoje O centro cultural Pessoal A gente hoje, ao longo dessa caminhada, eu confesso a vocês Eu tenho recebido muitos abraços Mas o abraço mais importante é esse aqui, das crianças E esse aqui em especial Que mandou uma mensagem para mim hoje Que dizia que foi minha casa, eu já tinha saído para poder visitar algumas pessoas Queria me visitar Isso aqui não é personagem não É porque o amor de criança é um amor sincero O amor de criança, ele nos seleciona Ele gosta ou não gosta Obrigado, tio Obrigado, viu, por estar aqui comigo Como é teu nome? João Emanuel Eu gosto do que? Tessa É, na Tessa E são por essas crianças aqui Que a gente vai ter que caminhar Vai ter que lutar E aí, Tessa, o compromisso aumenta Porque quando se coloca a criança no meio A gente está falando de futuro E falar de futuro é falar com muita responsabilidade Eu digo a vocês Vocês não terão Gilberto Júnior 11% não Vocês terão Gilberto Júnior 111% E já deu para saber, Letícia Como é que é meu ritmo Se preparem que for andar comigo Porque nós vamos acelerar muita coisa Eu até tentei derrubar o Pedro Para ver se eu conseguia Esse velho Mas não teve jeito Ele disse Aí, meu filho Eu como é tutano Aí eu me lesionei Ele está bonzinho Mas não é possível E o povo dele me ligando Me dando pressão do rachão E digo Não, que está doente sou eu E aqui eu queria também agradecer Agradecer a esse time Que hoje eu até pensei Que o pessoal fosse se descansar Porque ontem nós fizemos um aniversário Rondinelli Que eu acho que bateu todos os recordes Do aniversário do Rafael Iturussuí E eu digo Não foi o gozo Vai ter eu A família do Rondinelli A família da Tessa Do nome Marlena Do nome Munda Mas rapaz O povo veio todinho Muito obrigado, pessoal E eu estou aqui em cima Olhando para a cara de cada um Eu fico doido ali Porque quando vem alguém indo embora Eu digo Oh, meu Deus Não bora, bora Aguchou a coxa Eu quero falar para o pessoal ouvir Mas muito obrigado Hoje Muito provavelmente Será nosso último rolezinho Quem vai ficar com saudade Levanta a mão Eu tenho depoimentos Eu não sei se eu posso dizer aqui De pessoas Que diminuíram Olhe bem o que eu vou falar O remédio antidepressivo Por causa dos rolezinhos Vamos falar Como é teu nome? A Joyce A Joyce está aqui Para não deixar o mentiroso Me mostrou a receita Doutor Eu reduzi a dose E agora Vamos ter que inventar alguma coisa Para ficar continuando Toda semana alguma coisa Mas eu já sei É nas inaugurações Que nós vamos fazer Ao longo dessa doença Toda inauguração Que a gente fizer aqui Vamos ter que fazer Um movimento De um rolezinho Como esse Topado? Pronto E eu quero todo mundo Lá nas inaugurações Minha gente Entendam bem uma coisa O Uruçuí não é de prefeito Não O Uruçuí é nosso É de cada um de vocês Toda vez que nós tivermos Que nós tivermos uma conquista Aqui na inauguração Da UBS Eu quero todo mundo aqui Vocês tem que vibrar Pelo Uruçuí Quando nós fizermos Um centro cultural aqui Eu quero todo mundo aqui Vocês é que serão Os donos disso E aqui eu peço a vocês Levantem Chame mais um amigo Ainda tem vaga Não tem mamãe para vir? Tem vaga, não tem? Chame mais um amigo E aí me disseram Mas doutor Jesus Essa barca não vai afundar não Só afunda A barca mal feita Porque a maior arca Foi a de Noé E Jesus fez muito bem feita A de Uruçuí Foi feita em três de nós E aqui eu agradeço Os meus amigos Do Progressista Levanta a mão Quem é do Progressista? Levanta a mão aí Progressista Os meus amigos Do PSB Levanta a mão aí Os meus amigos Do PT Levanta a mão aí Tem um bocado Que faltou hoje Meu amigo Genival Cadê? Tá ali a Adriana Representando Que tá doente Quem mais não tá aí? O Osmar tá pro interior Tem muita gente Faltou aqui hoje Porque a gente tem Que se dividir A gente não vai conseguir Andar em todos os lugares não Porque a gente andou Na pré-campanha Andando nas festas O povo disse Não, mas tem que voltar lá Agora que agora é campanha Mas ali não tem condição É quatro vezes Mas vamos voltar Mas eu queria aqui Agradecer a cada um de vocês Agradecer Porque hoje É o nosso último rolazinho Mas não fiquem tristes não Na próxima semana Salva a data aí Nós faremos A maior carreata Da história do Rio de Janeiro E quem não tiver carro Vai de moto Então na próxima semana Vamos ver A carreata É a motociada Quem não tiver carro E nem moto Vai com a mim Que tem carro E tem moto E quem quiser enfrentar A caminhada Vai comigo Com o Pedro caminhando Topado? Mas na próxima semana Eu quero todo mundo Na próxima semana Tá todo mundo convocado E quem não está aqui Na reunião Olha Próxima semana Abasteça seus carros Não sei como é que as vezes Abastecimento está em vocês Abasteça os carros Abasteça as motos E quem não puder Abastecer vai caminhando Comigo Bota uma roupa bonita Porque o porra Vai ficar tudo na casa Olhando essa carreata Passar Aliás Não vai ter ninguém em casa Eles vão estar na carreata Aí o doco não está filmando E aqui meus amigos Eu queria pedir a vocês Hoje Ontem eu não tive condições de fazer Mas eu queria que cada um agora Começasse e desse a mão aí Vamos fazer a oração que Deus nos ensinou Todo mundo pega na mão aí Bora Todo mundo Todo mundo Eu quero todo mundo pegando a mão Pessoal que está aqui Todo mundo pegando as mãos aí Todo mundo Bora lá Todo mundo Ontem pela dor Eu não consegui fazer isso Que era meu aniversário E aqui eu queria agradecer mais uma vez Tantas felicitações Ontem a gente bateu Praticamente 4 milhões de visualizações no Instagram Vocês ouviram isso? Em Urussuí Nós batemos 4 milhões de visualizações no Instagram E dessas visualizações A maioria foi dando parabéns Felicitações Ainda hoje eu ganho presente Rapaz Meu Deus do céu Mas o maior presente É o de Deus Que nós estamos rios Meu Deus Obrigado E a gente queria aqui Fazer essa oração Todo mundo de mão pra cima Agradecendo a Deus Por estarmos aqui E a oração que Que nós vamos fazer aqui É a oração que Deus nos ensinou Que é o Pai Nosso Combinado? Vamos fechar os olhos Todo mundo pode fechar os olhos Fecha os olhos Entrega essa caminhada a Deus Agradeça por estar aqui Agradeça meu Deus Por cada um estar respirando Ter feito uma campanha linda Respeitando Entendendo as crianças com autismo Respeitando os idosos Falando em trabalho Falando em compromisso E jamais esquecendo Que o russo ia daqui pra frente Então vamos lá Pai Nosso Santificado Venha a nós Seja feita Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Perdoai Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair Em tentação Mas livrai do mal De todos os males Amém Amém E se Deus nos permitir Ortenis A caminhada da vitória Começará às 6 horas da tarde Na hora que os anjos Digo Amém E nós vamos estar Nas ruas de Uruçuí De mãos dadas Junto com o nosso povo Junto com o povo Que quer esse Uruçuí Daqui pra frente Junto com todo mundo Que tem fé Que respeita a família Que crê em Deus Que respeita o próximo Uruçuí é 11, seu Pedro Uruçuí é matéu Uruçuí Uruçuí é daqui É gravado o meu povo Vamos pra casa Valeu Não vai ganhar É depois o tempo Faz o coração E venha ser feliz também É mais o coração Faz o coração O Nússuí Escolheu o campeão Não vai ganhar É depois o tempo Faz o coração E venha ser feliz também Ei, 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 ei O Nússuí já decidiu É depois o momento Os olhos E se preocupa Cobra choca A lente nervosa Do município De Uruçuí É depois o tempo É depois o tempo É depois o tempo